Agora, em maio, 27 de maio, a gente conseguiu aprovar na congregação da Universidade de São Paulo o curso de pós-graduação em Direito Público em Lato Senso, que vai ser feito junto da Escola Nacional de Advocacia Pública, uma escola ligada à nossa Associação Nacional de Procuradores e à Universidade de São Paulo. Será, como já dito, o primeiro curso da gente, o primeiro curso de pós-graduação da escola, e é muito importante pela possibilidade que nós estamos abrindo para os colegas do nosso país poderem fazer um curso de excelência, que é o curso da Universidade de São Paulo. Nós temos a obrigação de 50% ser de professores da Universidade de São Paulo, que isso para a gente não é uma obrigação, isso aqui para a gente ver mais como um prêmio pelo corpo docente que aquela universidade possui, e a gente tem ali uma divisão de gestão do curso, tanto na área acadêmica quanto na área financeira. E também na questão do EAD, ele nos permite que colegas de alto nível, que hoje residem em estados que não têm condição de dar um suporte acadêmico eficiente, ele possa acessar esse tipo de aperfeiçoamento, ter o aprimoramento técnico necessário, estando ainda no seu estado, sem ter que necessariamente se deslocar a um estado de São Paulo, por exemplo, ou a qualquer outro estado da federação que possua cursos com níveis bem avançados. O curso é destinado a todos os advogados públicos, tanto estaduais, como municipais, como federais, para fazer o curso, basta acessar www.esnap.org.br. Lá vai ter como se inscrever, tem o edital, nós estamos com a inscrição aberta até sexta-feira desta semana, e o curso terá início no dia 3 de agosto com a aula magna de uma das disciplinas do ministro Roberto Barroso, e no dia 5 de agosto teremos a outra aula magna de outra disciplina do ministro Ricardo Lewandowski. Nós temos aí agora uma reforma administrativa tramitando no Congresso Nacional, e ali vem tratando da questão da avaliação de desempenho. Nós, servidores públicos, temos um compromisso com a sociedade de sempre buscar uma evolução técnica, um aperfeiçoamento técnico, sem nunca nos desligarmos dessa vida acadêmica. Eu acho que é um compromisso que nós temos, e essa escola da advocacia pública, escola nacional, vem a permitir isso, que a gente acesse o Brasil inteiro com cursos de qualidade.